E aí pessoal, veja a situação dessa BR aqui, hein? Você vê, eu tenho que entrar dentro do mato aqui, ó, pra cruzar com as carretas, pessoal. Já me imaginou o trem desse? Rodovia Estreita. Você que tá no Brasil e no mundo, e às vezes vê alguma reportagem brasileira aí, e que entende o português, né? Que a maioria das reportagens talvez não sejam traduzidas. Nós estamos na BR-316, no município de Floresta, Pernambuco, e quase que divisa com Nova Perolândia, né? Aqui na frente, vocês vão ver aí a transposição aí, ó. Teria um desvio do rio Tocantins aí. Aí na frente tá fazendo um desvio do rio Tocantins, ó pra você ver a situação. Tem que passar dentro do mato, lá pessoal, dentro do mato. Ah, meu Deus, não sei como é que pode, hein? A engenharia brasileira é fazer, permitir uma situação dessa. Tá aí, pessoal, aqui sim, é o rio São Francisco que parece mais, deve parecer mais o mar, que tanta árvore que a gente tem, né? Conheça aí, ó, você que está no Brasil, ó. Ó o paredão aí, ó. Vai bloquear e o rio vai passar, vai desviar, vai passar... Talvez eu não entendo direito, ali no meio, aqui o canal é esse mesmo, que é o canal, ó. Vai desviar, aqui são os pilares, ó. Vai passar em cima dessa ponte o rio, ó, o canal. Aí a placa do projeto, ó. Viu aí? Aí é o canal da transposição do rio. O rio deve estar vindo por lá, ó. Lá de novo, no pilar, lá. É o canal que desvia o rio aí, desvia o rio São Francisco, hein. Ele vai ser bombeado por diversas vezes aí, até chegar no seu destino final. E distribui água pra quem vai na situação dessa, desse pessoal aqui, ó. Fazer água pra cá e pra outros aí. Tô quase chegando na Agrovila, parece que deve ser aquela vila lá, onde eu vou coletar uma máquina aí, fazer uma coleta, uma entrega aí, em sentido, outros lugares de Minas, em geral, isso. Isso aí, pessoal. Lá onde tá mais verde, não sei se vocês conseguem ver a distância aí, é onde passa o rio lá, ó. De lá eu vou fazer abombeamento dele, e ele vai passar por aquele canal que eu mostrei a vocês. Aqui é muito perigoso, os animais na pista aí, ó. Olha só cabra, a cabeça é uma peça doura, ó. Me cheguei na cabeça doura, senhor. Não pensa aí a cabeça é doura mesmo, porque esse prazer é um carro aí, né, doura mesmo. Explore tudo. Ali é o canal da transposição. Nós não vamos lá no canal, que nós já estamos quase parando aqui, ó. Tá faltando dois quilômetros. Pra mim chegar no meu destino de coleta da máquina. Mas pra você que viu aí, ó. É o Rio São Francisco, pessoal. Rio São Francisco começa a aproximar, começa a ficar tudo verde, ó. Agrovila, acho que é aqui, hein. Nossa, tá lá o pão de ônibus. Aqui é a Agrovila. A cama dele deve estar por aí, hein. Essa vila aí. Bom, é isso aí. Lá à direita, lá, ó. Tá meio verde, vocês não conseguem ver lá. Lá é por causa da umidade que o Rio passa, mas deixando a umidade num raio muito grande aí. Ele vai pra todo lado. São animais na pista. Velocidade de segurança, 60 quilômetros por hora. Aí o puxinho. Ó, os cabritinhos. É a transposição. A conversão, a guarda no acostamento, a entrada que é meio pesado. Estacamento, floresta. Então é aqui mesmo, né. Vamos entrar aqui no retorno, bonitinho. Aí, ó, pra você ver. A diferença do... Da vegetação aí, pessoal, ó. Parece que dali já passa o São Francisco ali, hein. Naquela ponte ali, acho que já passa o São Francisco. Isso aí, vamos fazer com segurança aqui. Olha lá, ó. Pra lá é verdinho, pessoal. Olha o bacão. Aqui é a Agrovila, o ponto de ônibus. Chegando na Agrovila aí, onde é o acampamento, né, do pessoal aqui pra fazer a coleta da máquina. Vamos encerrar aí, pessoal. Depois fala mais que agora vai entrar em área particular e a gente só filma mesmo aí quando é pública, né. Pois não tenho liberdade pra filmar a área de ninguém aqui, né. Então vamos encerrando por aí. Timba, timba. Vamos lá. Agrovila, pessoal. Agrovila. Um peito de obra. Esse pessoal aqui tá indo embora aí. De Jesus e de Deus e de Deus e de Deus aí. Com sorte. Falou, pessoal. Vamos encerrar aqui.